Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você, que acompanha a programação da TV Nazaré e acompanha o Diálogo Aberto. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para falar de assuntos do seu interesse e assuntos atuais. Nós vamos falar hoje sobre os direitos dos idosos. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 2050, o país terá 63 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Outro dado, a população acima dos 80 cresceu 70% nos últimos 10 anos e o Brasil já tem 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Destes, 3 milhões estão acima dos 80 anos. Nós queremos conversar sobre justamente essa questão dos direitos dos idosos. Como é que tem sido trabalhada essa questão? Como é que os direitos têm sido respeitados? O Estatuto do Idoso é respeitado, é conhecido? Como o idoso tem consciência do seu trabalho? E na defesa, em relação à violência contra o idoso, o que é que tem sido feito? Aqui em Belém existe a delegacia especializada no atendimento do idoso. Nós vamos conversar com a coordenadora dessa delegacia, a delegada Soranda Nascimento. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui, delegada, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é importante como conscientização, como reflexão. Eu é que agradeço a oportunidade, realmente é um tema muito relevante, que precisa ser discutido, debatido, com certeza. Ok, então a gente vai começar a partir de agora. Quais são, Soranda, os principais direitos do idoso? Quando nós falamos do idoso, quais são os seus direitos? Quando se fala em direitos da pessoa idosa, obviamente está se referindo à pessoa humana. Então são todos aqueles direitos relativos à pessoa humana, direito à saúde, direito à vida, dignidade, liberdade, habitação, lazer, transporte. Todos aqueles que são condizentes da pessoa humana, entendeu? Certo. E no modo particular, no direito do idoso, tem alguma recorrência a mais, tem algum elemento a mais? Ou é a mesma coisa como linha geral? É a mesma coisa. Apenas as garantias, as leis, elas são específicas, elas são direcionadas para o atendimento, já que se trata de um grupo de pessoas vulneráveis. Sim. Quais são as ferramentas jurídicas mais importantes para garantir esse direito? Sem dúvida. É o Estatuto do Idoso, que é de 2003, mas nós temos o Código Civil, nossas outras leis, que estão aí para garantir a própria Constituição Federal, que já prevê, desde 88, esses direitos. O que é que o Estatuto do Idoso garante como direito específico para o idoso? Como eu falei, garante todos esses direitos que já estão alencados, saúde, assistência social, previdência. E de modo mais específico, ele vem trazendo ali alguns crimes específicos, que deverão ser combatidos, quando é detectado de respeito a esses direitos da pessoa do idoso. Sim. Como é que, por exemplo, nós falamos do idoso, mas talvez não falamos no início, a faixa etária. Quando o Estatuto do Idoso fala do idoso, ele fala a partir de que faixa etária? Isso. O Estatuto vem dizendo que idoso ou idosa é toda pessoa que tenha 60 anos ou mais. Sei. Quais são os principais aspectos que a senhora gostaria... Eu estou aqui com o direito, com o Estatuto do Idoso. Quais são os aspectos mais importantes que esse Estatuto coloque em evidência em relação ao direito da pessoa idosa? Bom, o Estatuto é brilhante. Ele vem garantindo direitos, aliás, ressaltando melhor direitos, trazidos desde a Constituição, como eu falei. Mas vem trazendo medidas protetivas. Qualquer direito que seja violado da pessoa idosa, poderá estar sendo garantido através de medidas Detectadas pelo Poder Judiciário ou por requerimento do Ministério Público, por solicitação da vítima, se for o caso, ou de algum familiar. O Estatuto prevê essa situação. Por exemplo, o afastamento do lar do ofensor, internação daquele ofensor em algum tipo de albergue, ou tratamento para alcoólicos ou drogados. O Estatuto prevê isso. O próprio abrigamento do idoso, quando for o caso, em últimas circunstâncias, o Estatuto também prevê que possa estar sendo decretado esse tipo de medida de proteção. Sim. Ele foi aprovado, me parece, em 2003. O Estatuto, quer dizer, tem uma caminhada. Mas são cumpridos, realmente, como é, vendo de fora, certamente, a experiência da Delegacia Especializada no Atendimento. Começou em dezembro do ano passado, quer dizer, não tem um grande tempo, vamos dizer, trabalhando nesse setor. Mas um pouquinho de experiência, a senhora deve ter visto no Brasil, mas também aqui na região norte, em relação à atuação do Estatuto. Como é que a senhora vê a atuação do Estatuto do Idoso? Ele tem sido cumprido? Pois é, para você ver, a Constituição é de 88, o Estatuto é de 2003. Aí nós já temos um longo espaço de tempo, não é verdade? E o Estatuto, apesar de ser de 2003, agora que nós estamos, de fato, discutindo essa questão, nós estamos trazendo ao debate para as famílias que estão nos assistindo, a mídia sempre nos apoiando nesse sentido. Então, eu vejo que a gente está caminhando a passos lentos, mas pelo menos estamos caminhando. O importante é que nós estejamos unidos nessa causa, para que a gente possa cada vez mais avançar. A gente sabe que ainda falta muito avançar, mas a gente já está com um bom início, a gente já está discutindo o tema, já temos delegacias especializadas nesse sentido, promotorias especializadas, juizados especializados. Quer dizer, o tema tem sido debatido. Em todo o país o tema tem sido debatido, com certeza. A senhora, como a senhora dizia, ainda está em um processo muito lento. Quais são os principais obstáculos para a atuação desse? O que é que impede mais? Por que é que esse trabalho de, vamos dizer assim, de cumprimento do Estatuto é tão lento? A que a senhora deve ver esse fator? Olha, na minha opinião, eu vejo que talvez essa lentidão no cumprimento do Estatuto, ela esteja envolvida pelas causas sociais, as desigualdades sociais que ainda são muito grandes. A nossa sociedade vem batalhando para diminuir essa desigualdade, mas a gente ainda está engatinhando nesse processo. Então, quanto mais fortes estivermos nesse processo de diminuição das desigualdades, mais a sociedade estará justa, mais respeitando os direitos dessas pessoas. Eu acho que é por aí. É por aí. Quer dizer, esses obstáculos é mais a senhora deve a esse fator. Sim, porque à medida que você tem melhorias na condição de vida, você tem uma base familiar mais estruturada, você tem educação, então você tem o conhecimento, você tem o respeito, porque o respeito não é só da sociedade, não é só do Estado, só de todos nós, da família. Então, a educação tem que começar ali pela base. Então, nós temos que fortalecer estes vínculos para que nós possamos identificar na fase da velhice, porque a velhice também é uma fase assim como a infância, a adolescência, a maturidade. A velhice é uma fase. Nós temos que desmistificar esta fase e entender este processo de envelhecimento da pessoa humana e respeitar. A senhora é coordenadora, titulada a Delegacia do Idoso aqui no Estado do Paraná. Nós falávamos antes que foi inaugurada em dezembro passado. Como é que a senhora vê a atuação do estatuto? Como é que tem visto? Com a experiência pessoal de lidar diretamente, vamos dizer, diariamente com a situação, como é que está a concretização do estatuto do idoso em relação às denúncias que chegam, em relação à experiência que a senhora tem? Bom, eu posso falar em termos de especializada, né? Certo. Sempre a gente, qualquer demanda que chega lá, nós sempre direcionamos para o estatuto, procuramos dar este enfoque no estatuto, até para mostrar a importância, ressaltar a importância desta legislação. Agora, é claro que, concomitantemente, pode ser aplicado a legislação penal pátria, o código penal, e aí a gente vai estar fazendo essa associação, entendeu? Mas, dependendo da situação, a gente, de cara, já vincula com o estatuto e procura especializar o atendimento judicial e a nível de Ministério Público. Sorana, chegam muitas denúncias na delegacia do idoso. Quais são as denúncias que mais chegam? Talvez quem está nos acompanhando gostaria de saber se informar melhor, ter uma ideia melhor. Quais são as denúncias que mais chegam? Como é que tem sido esse trabalho? Isso, até por esse processo que a gente já comentou, de informação, as denúncias são muitas. Então, cada vez que se debate esse tema, cada vez que se divulga, você vê um aumento nesta demanda. Mas, não é que a violência, nesse sentido, ela tenha aumentado. É que ela estava reprimida. O que acontece, não havia informação, uma referência. Então, a partir do momento que você disponibiliza esse conhecimento, que você mostra um norte, um referencial, você, enquanto cidadão, está mais atento para os seus direitos. E está mais atento quando eles estão sendo violados. Está mais perceptível. Então, são muitas demandas que a gente recebe. E a gente procura não deixar de atender, né? Sempre que alguém nos procura, ou dá um encaminhamento, se não for o caso policial, mas dá um encaminhamento a nível de assistência social, se for o caso, ou até mesmo a nível de uma fiscalização por parte do Ministério Público. Nós temos vários órgãos parceiros, nesse sentido, que trabalham com a gente. A delegacia do idoso, qual é a estrutura da delegacia do idoso? O que é que ela conta? Como é a estrutura para essa organização, para essa acolhida que chega, as pessoas que procuram? Como é esse trabalho? Hoje, a delegacia do idoso, especializada nesse atendimento, ela funciona ali no prédio da DIOI, que é uma divisão de investigações e operações especiais. É uma divisão que compreende várias especializadas, dentre elas a DEAI, que é a Delegacia de Atendimento ao Idoso. Ela funciona através da Vertano Rocha, entre Padre Otique e São Pedro, número 417. E hoje ela conta com a estrutura de um delegado, um escrivão e três agentes de polícia. Dependendo da situação, quando há necessidade, nós conseguimos o apoio de uma ou outra especializada, se for o caso, o nosso diretor sempre, nesse sentido, ele tem essa preocupação. Agora, é importante ressaltar, você tocou num ponto interessante, porque nós estamos aguardando a regulamentação da criação de uma diretoria de atendimento a grupos vulneráveis que deverá estar sendo criada. Com a criação desta diretoria, esses grupos vulneráveis, o atendimento a esses grupos, como o idoso, a criança, a mulher, estarão compreendidos. A tendência é aumentar esta equipe de atendimento, melhorar este serviço, para que não haja tanta demora no atendimento das denúncias. Quer dizer, essas várias equipes trabalhariam junto, em conjunto, para poder solucionar de uma forma mais efetiva, mais eficiente, as várias solicitações, vamos dizer, no campo da violência, ou contra a mulher, ou contra o idoso, ou contra a criança, ou contra o trabalho escravo. Quer dizer, juntar essas especializadas significa isso. Esse trabalho, essa equipe, a função dela, o objetivo dela seria dinamizar, dar mais... Dar mais destaque, vamos dizer assim, né? Colocar mais... Com uma administração mais específica, você consegue ampliar também, ressaltar a importância desse atendimento, ampliar essa estrutura, mostrar que é necessário ampliar, para dar um maior, melhor e mais específico atendimento. E a que se deve essa demora para fazer essa junção, essa comissão que a senhora falou? Não, é uma diretoria... É uma diretoria, sim. ...de atendimento a grupos vulneráveis. É questão de formalização, mesmo. De formalização, só que já existe o trâmite. Já existe o projeto e deve estar em tramitação, né? O governador deve estar formalizando. Agora, com a aprovação e com a colocada em prática do Estatuto do Idoso, quer dizer, houve uma conquista por parte dessa, vamos dizer, dessa população, né? Que nós falávamos aqui, até 2005 anos serão 63 milhões. Hoje são 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Significa que muitas conquistas têm sido feitas. Eu queria que a senhora destacasse, talvez, a partir do Estatuto do Idoso, vendo assim, acompanhando como delegada nessa área, nessa coisa específica, Como é que a senhora tem visto essas conquistas? É, você ressaltou, né? A nossa população, ela está envelhecendo, ela está nesse processo. O Brasil era um país jovem, mas é um país que está, caminhou para a maturidade e estava envelhecendo naturalmente. E como é que nós avançamos nesse aspecto, né? Só o fato de nós estarmos discutindo aqui o Estatuto do Idoso já é um grande avanço. Você está discutindo políticas públicas neste sentido. Você vê garantia, prioridade, né? No atendimento a essas pessoas, sejam nos órgãos públicos, nos órgãos privados. Então, você tem um avanço nesse sentido, na medida que você garante o respeito a esses direitos. Sim. Várias instituições, organizações não-governamentais, trabalham com essa questão da defesa do direito do idoso. Como é que tem sido essa parceria? Não sei se existe um relacionamento maior. Como é que tem sido esse trabalho, esse trabalho da delegacia com essas organizações, com essas ONGs? Olha, esse trabalho, ele é muito importante. A parceria, ela é fundamental. Porque não adianta você pensar que você vai trabalhar isolado, você vai conseguir resolver. A rede, ela tem que estar integrada. Por quê? Porque, às vezes, não é só questão de polícia. Às vezes, é uma questão de assistência social. Às vezes, você resolve o problema a nível policial, fazendo o procedimento policial. Mas, você precisa dar um acompanhamento para aquela família que está desestruturada, que está desajustada. Senão, aquela violência vai continuar se repetindo. Então, por exemplo, os órgãos que trabalham com assistência social, são parceiros. Podemos destacar vários. Casa do Idoso, a própria Secretaria de Assistência Social. E nós temos outros órgãos parceiros também, nesse sentido, enquanto segurança pública. Nós temos o Ministério Público, nós temos um vínculo estreito. Trabalhamos para e passo, bem acompanhado com o Ministério Público, o doutor Valdemaceira, parceiro nosso. O juizado do idoso também, da mesma forma, a gente encaminha, a gente sempre recebe de imediato as medidas de proteção. Então, se não houver essa parceria, nós temos outras entidades, como você falou, que não são governamentais. Por exemplo, eu posso citar a Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Parceira nossa, sempre que a gente pede que seja ministrada algumas palestras, elas vão lá, elas orientam, elas esclarecem. Então, tem que haver essa parceria. Isso é fundamental. É importante, né? Isso, nesses meses que tem atuado a delegacia especializada no atendimento do idoso, tem crescido esse relacionamento? Sim, cada vez mais que a gente percebe a necessidade de se envolver com o tema, a gente vai ampliando a nossa rede. A gente vai mantendo contato, seja por telefone, seja indo pessoalmente, seja participando de palestras, está discutindo sobre qual a melhor forma de atuar, de prevenir aquela situação. Sim. Tudo com o objetivo de entender o procedimento, o processo de envelhecimento da pessoa idosa, como a gente pode estar lidando com o idoso, de que forma a gente pode estar amparando, de que forma a gente pode estar assegurando os direitos dessa pessoa. Ok, nós vamos continuar no próximo bloco. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e logo em seguida retornamos para conversar, continuar conversando com a Soranda Nascimento, que é da delegacia do idoso. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre direitos do idoso. Nossa entrevistada aqui é a titulada Delegacia do Idoso no Pará, Soranda Nascimento. A senhora é titulada da Delegacia do Idoso. Quais são as principais ocorrências? O que é que acontece mais? O que é que as pessoas procuram mais para denunciar? Como é que tem sido essa experiência? Hoje o que a gente pode visualizar assim como o carro-chefe, vamos dizer assim, das denúncias que chegam, são os maus-tratos, a pessoa idosa. Mas maus-tratos em todos os sentidos, seja em termos de agressão, não só fita quanto verbal, mas abandono material, você vê, desvio de provento, desvio da finalidade dos proventos daquela pessoa idosa. Quer dizer, a pessoa tem o dinheiro, muitas vezes os próprios familiares ou pessoas ligadas ali se aproveitam. Sim, deveriam estar, aqueles proventos deveriam estar servindo para atender as necessidades básicas, todos aqueles direitos que nós vimos, educação, lazer, vestuário, dignidade, deveriam estar sendo para atender essas necessidades do idoso e acabou sendo desvirtuada. Muitas das vezes por familiares, com certeza. Sim. E o que é que acontece com mais frequência? Nesses seis meses, cinco meses, qual é a ocorrência que acontece com mais frequência? Isso, essa de discriminar a pessoa idosa por qualquer meio, seja por idade ou não, impedindo-a de ter acesso aos meios de transporte, bancários, ou qualquer outro meio que possibilite o seu exercício da cidadania. Esse é um bastante... tem o outro que é aquelas ofensas verbais, né? Aquela... que eu... a fase, como eu falei, da velhice, ela é uma fase. Ser velho é natural. Agora, o que não pode é você, de forma jocosa, de forma graciosa, usar este termo e adicionar algum adjetivo pejorativo, como velho gaga, velho isso, velho aquilo. É, essa... E essa violência acontece com muita frequência. Sim, demais, acontece com muita frequência. Pessoas ligadas à família, pessoas... Até porque aquilo que eu lhe falei, como a gente não consegue... A sociedade ainda não está acostumada, ainda não percebe as características do processo de envelhecimento da pessoa idosa, Nessa fase, algumas doenças podem surgir, como doenças esclerose, algumas demências, o Alzheimer. Então, ela acrescida, você já tem aquela fase que você tem que ter todos os cuidados. Se ela estiver ainda com essa doença, que às vezes não é fácil detectar, O cuidado tem que ser redobrado, porque às vezes o idoso fica repetitivo, às vezes ele fica impaciente, e o cuidador tem que ter muita perceptividade, tem que ter muita paciência, muito amor para tratar com essa pessoa. E o que a gente não vê. Então, eles acabam se defrontando, os familiares acabam se defrontando com o idoso, que já está numa situação que requer cuidado, e aí a violência de um lado, a violência de outro, e a gente acaba nas delegacias. Como é que chega a denúncia? Olha, as denúncias, elas chegam... As pessoas nos procuram na delegacia, nós registramos um boletim de ocorrência, abrimos, então, um procedimento investigativo para apurar a veracidade daquelas demandas. A gente pode ser a própria vítima, pode ser um familiar, pode ser um vizinho. Em geral, quem é? Em geral, é diversificado. Vizinho, família, filho... Às vezes o próprio idoso vai. Às vezes é mais difícil, só se ele tiver uma situação assim, falta uma impossibilidade de locomoção, mas quando ele tem, quando ele está lúcido, geralmente a gente pede até para que o outro, quem esteja acompanhando o denunciante, que ele possa trazer o idoso aqui, até para a gente se conhecer. Se houver essa possibilidade, tanto melhor. Seria. Mas em não havendo, qualquer pessoa que tome conhecimento de uma violação a esse direito, pode estar fazendo essa denúncia. E não só presencial, mas através do... Tu diz que... Denúncia, que é o 181, que nós temos do Estado, ou até mesmo pelo telefone da delegacia especializada, que é o 3222-7564. Na sua tela, você pode anotar, conferir e ligar, se tiver alguma situação dessa. Agora, são mais homens ou mulheres que sofrem a violência? Olha, é geral. Tanto homem quanto mulher. Porque, como eu falei, passa por essa questão do desrespeito, dos maus tratos. O idoso, vamos imaginar um idoso de 84, 78 anos, se é 84 anos. Sim. Às vezes ele já está com alguma dificuldade de se locomover, de ir ao banco tirar os seus proventos, receber sua aposentadoria, a sua pensão. Então, o que acontece? Às vezes ele pede para um familiar. E esse familiar, independentemente de ser uma idosa ou um idoso. E aí o familiar vai, retira, às vezes nem passa para o idoso, ou às vezes usa esse dinheiro para uma outra situação, que não é aquela para comprar os remédios, enfim. Tem desde a necessidade. Então, é diversificado. Sim. Agora, para quem comete essa infração, para quem comete esse erro, qual é a punição? Quem infringe, pensando assim, existe o estatuto do idoso e acontecem essas denúncias. O que é que se faz com aquele que é denunciado? Olha, com certeza não ficará impune, viu? Sim. Nós estamos trabalhando dia, a todo momento, nesse sentido. Tem que ser responsabilizado, porque isso daí não é, nem pode dizer uma admissível. Então, a gente instaura o procedimento policial, ou ele vai responder um termo circunstanciado de ocorrência, se o crime for de menor potencial ofensivo, a pena podendo chegar até dois anos, ou então um procedimento, um inquérito policial, em que a pena pode chegar até oito anos. Então, impune ele não vai ficar. A gente trabalha nesse sentido, a gente quer trabalhar nesse sentido. Nesse sentido, para que não aconteça, porque a questão da impunidade é um problema sério. A gente vê muitas situações no Brasil, por causa da impunidade, as coisas vão acontecendo, justamente porque não se vai a fundo. Então, é importante que a população saiba que tem um resultado, que se trabalha para isso. Sim, a gente trabalha nesse sentido. E sempre que a gente detecta esse tipo de violência, quando a gente instaura um procedimento policial, a gente logo encaminha para o nosso setor de assistência social, lá da unidade, nós contamos com o corpo de assistentes sociais, para que elas possam também tomar conhecimento, acompanhar aquela situação, encaminhar, orientar aquela família, até mesmo esclarecer o idoso nesse sentido. É, essa questão, eu acho que a senhora falou um assunto importante. Não é somente a punição, mas tem que ser uma mudança de mentalidade, de comportamento, um trabalho que precisa ser feito com essas pessoas que convivem com os idosos para mudar de atitude, não é verdade? Perfeito, porque às vezes quando você erra, você erra às vezes por desconhecer. Desconhecer que, embora não seja admissível, não é porque ele cometeu aquela infração que ele não conhecia é que ele não vai ser punido, ele vai ser punido. Não precisa se conhecer sabendo que não pode agir com violência contra uma pessoa idosa, que é uma pessoa indefesa. Claro, você tem essa noção, mas às vezes você tendo o esclarecimento de como lidar com aquela pessoa, às vezes você até deixa de confrontá-la, não recai nas ofensas, por exemplo. Então, a gente trabalha nesse sentido, como você falou, não só da punição, mas principalmente da prevenção. A senhora vendo assim um pouquinho como sociedade, como é que é a reação da sociedade, como é que a sociedade tem tratado? Nós falávamos de números, esses números têm crescido, o número de pessoas, a longevidade tem aumentado de forma, pessoas até centenárias, a gente tem visto crescendo realmente o número. Como é que a sociedade reage e tem tratado o seu idoso? Olha, a sociedade vem reagindo de uma forma espetacular, de modo muito positivo, de que forma? Colaborando, denunciando, esse é um ponto. Participando, no momento que eles procuram, olha, tem um vizinho que, poxa, a família está lá, abandonou, como é que a gente pode ver? Então, eu acho que ela tem respondido, assim, nesse sentido, assim, de forma satisfatória. É preciso melhorar? De que forma? A gente tem que olhar, eu sempre digo que a gente tem que procurar enxergar no próximo, nós mesmos. Porque quando nós entendermos... Você colocar no lugar do outro, né? Sim, quando nós entendermos a necessidade do próximo, os anseios dele, as dificuldades, como os nossos anseios, as nossas dificuldades imediatas ou no futuro, imediatas ou imediatas, a gente vai estar, acho que, construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais igual, mais respeitosa. Então, acho que a sociedade, ela vem contribuindo, pode melhorar e deve melhorar, se informando, discutindo esse tema. A gente percebe isso nos números dos discos de denúncias, a gente recebe cerca de 30, 40, às vezes, denúncias por mês, isso varia um pouco, mas se for contar com os que vêm pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mais os do discos de denúncia aqui do Estado, fora as denúncias que são levadas pessoalmente na delegacia, chega a uma média, mais ou menos, de 4, 40 denúncias por mês. É um número sério, não é, Márcia? É, e antes da criação da delegacia especializada, esse número não era tão expressivo. Quer dizer, hoje, com a facilidade de se denunciar, de se aproximar, as pessoas têm mais coragem de fazer a denúncia, de procurar algum órgão competente para poder resolver essa situação. Isso, e principalmente com essa divulgação, com a importância, a discussão desse tema. Então, as pessoas, elas ficam incentivadas, têm mais coragem, e é isso que a gente quer. As pessoas que nos acompanham aqui pelo Diálogo Aberto, você que me acompanha, que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto, nós temos procurado justamente tratar temas assim, que servem de reflexão, de conscientização, para a sociedade como um todo, e dependendo de determinadas áreas, trabalhar para mudar, para reverter um quadro como esse, como nós falamos muitas vezes, trabalho escravo, trabalho contra criança, quer dizer, situações assim, para se conscientizar e mudar essa mentalidade. Então, um tema como esse é importante, essa reflexão, para que toda a sociedade participe, tenha consciência de um papel que ela pode realizar nessa mudança de comportamento. Sim, com certeza, programas como este, sem dúvida, de extrema importância, porque você tem um tempo, assim, bem ideal para a gente estar discutindo, não é de forma rápida, de forma tranquila, você tira as dúvidas, é muito bom, parece uma conversa que a gente está tendo, é isso que a gente quer buscar mesmo. Como é a senhora ver, fazendo essa experiência, vendo essas denúncias todas que chegam, a situação do idoso, aqui no estado do Pará, por exemplo, como é que é, como é que uma pessoa que está trabalhando diretamente nessa situação, vê chegar, muitas vezes, denúncias, as mais absurdas, muitas vezes, ou mais diversificadas possível, como é que tens visto a realidade do idoso no estado do Pará? Pois é, ainda é uma realidade, ainda triste, porque a gente vê muito desrespeito, e não é só aqui na capital, a gente vê que isso acontece com muita frequência no interior do estado, e a gente lá ainda não tem esse trabalho especializado, a gente procura orientar sempre o delegado que está naquela circunscrição, naquela delegacia, a gente procura fazer essa parceria, para que tenha essa sensibilidade no atendimento daquela pessoa. Então, assim, ainda é uma realidade difícil, mas eu tenho certeza que com debate, com discussão, com fiscalização, com cobrança, a gente vai chegar lá, a gente vai melhorar com certeza essa situação. Delegada, existe Soranda, né? Porque assim você conhece, mas está escrito aí Soranda, é um nome assim que dá para gravar bem. Existem vários tipos de denúncias, né? Como é feito o processo de investigação, ou de conhecimento, de vários tipos, porque como a gente pode pensar, as pessoas denunciam por causa de fila que ficam, de violência que sofrem, de desrespeito nos coletivos, quer dizer, são uma série de ocorrências que acontecem de uma forma muito variada. Como é feito esse processo, esse trabalho de apuração, de acompanhamento, dependendo da variedade da denúncia? Tá, bom, aí nós temos que, porque assim, cada caso é um caso, né? Nós temos que fazer uma triagem. Mas vamos dizer que foi, que seja, tenha sido uma denúncia, através do que denúncia a pessoa não quis se identificar. Aí a gente faz um levantamento, manda uma equipe para o local, fazer uma investigação, para verificar se tem fundamento aquela denúncia, a tentativa de colher alguma testemunha, algum depoimento, essa pessoa poderá estar contribuindo e o seu nome será preservado, né? Então, nesse sentido, a gente faz esse tipo de levantamento para que a gente tenha uma maior base para a instauração do procedimento policial. E a gente consegue muita coisa quando a gente faz isso, viu? Outra situação é você, a pessoa que procurou diretamente, a gente já instaura de cara, a vítima, por exemplo, procurou, a gente já instaura de imediato o procedimento policial, já intima quem tiver que intimar, testemunhas, até o próprio agressor, faz o procedimento, se não tiver no flagrante, faz o procedimento e caminha para o judiciário. Existem aquelas questões de respeito aos meios de transporte, como você falou. Nesse caso, além do procedimento policial, que é o termo circunstanciado de ocorrência, um procedimento mais célebre que a gente faz, que é encaminhado ao poder judiciário para então que seja ferida a penalidade, a gente também procura manter contato com a promotoria de justiça, a promotoria do idoso, para que seja feito, chamado aquelas empresas, que sejam reunidas aquelas empresas, os dirigentes daquelas empresas de transporte coletivo, e possa ser feito ali um termo de ajuste de conduta, no sentido de melhorar esse atendimento, de, por exemplo, oferecer cursos especializados para esses profissionais dessa área, para saber como lidar, para saber que é importante. Claro, claro, claro. Agora, por exemplo, existe só a delegacia do idoso, mas todo o estado, nós estamos falando do estado do Pará, todo o estado do Pará não tem delegacias especializadas nisso. Como é que as pessoas devem proceder? Por exemplo, as pessoas aqui estão nos acompanhando, quem acompanha a TV Nazaré agora está acompanhando o nosso programa, está lá numa cidade, numa cidade paraense, que não tem a delegacia. Como é que ela deve agir nesses casos? Porque, como você dizia antes, só aqui na capital existe essa facilidade. E as pessoas talvez tenham receio nas várias cidades, porque não tem essa delegacia. Como ela deve proceder? Como é que ela deve, talvez para facilitar o trabalho dela? Olha, não tem nenhum receio. Primeiro porque o delegado está lá, uma pessoa preparada, que estudou direitos, legislações, estão ali para te amparar. Qualquer delegacia, então a pessoa pode procurar. O atendimento pode não ser especializado, de ser só o atendimento com o idoso. Geralmente no interior, as delegacias, você pega vários casos. Então, embora não seja especializado nesse sentido, mas ele está ali para te ajudar, para instaurar o procedimento, indiciar quem tiver que indiciar, o que a gente chama, formalizar a denúncia, e encaminhar para o Poder Judiciário. Então, não tenha medo. Dependendo da situação, o delegado entra em contato com a gente, a gente troca a ideia, a gente pode ver de que forma... Ele geralmente, no interior você tem essa facilidade, geralmente o delegado tem um acesso mais rápido ao Poder Judiciário, ao promotor daquela comarca. Então, normalmente a conversa é mais estreita dele, nesse sentido. Então, isso é uma facilidade que vocês têm que aproveitar. Tem que aproveitar. E tem os números que vocês têm aí na sua tela. O 3222-7564 ou o e-mail que é o deai.policiacivil.pa.gov.br Depois você pode anotar que vai estar na sua tela. É importante porque, mesmo estando em outra cidade, mas se acontecem situações como essa, é importante denunciar para que não continue ocorrendo. A gente vai para o nosso apoio cultural e depois retorna no terceiro bloco conversando aqui com Soranda Nascimento. Estamos de volta com o diálogo aberto, conversando com a doutora Soranda Nascimento, delegada da Delegacia do Idoso aqui em Belém, aqui no Pará. Vocês acompanharam os dois primeiros blocos onde nós falávamos da situação do idoso, das denúncias que acontecem e do trabalho que a delegacia vem realizando. Conte um pouquinho dessa... Talvez o nosso telespectador quer saber mais detalhes do trabalho que vem sendo desenvolvido, porque é um trabalho novo, um trabalho também especializado da delegacia do idoso. Como é que as pessoas, elas podem chegar, muitas vezes elas têm receio de querer se apresentar, então querem fazer uma denúncia através de telefone, como é que esse trabalho, para facilitar a vida das pessoas que querem participar, que querem chegar até lá, como é que deve fazer, deve acontecer? Pois é, eu acho que o principal é não ter medo, confiar que as autoridades vão tomar as providências, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A gente, como sociedade, a gente tem que contribuir nesse processo justamente denunciando, não corroborando com esse tipo de situação, sempre acreditando que as coisas irão se resolver. Então pode procurar delegacia, pode ligar, pode ligar para o discdenúncia, esse é o caminho. O idoso tem consciência, tem conhecimento dos seus direitos, de um modo geral, aqueles que procuram, como é que a senhora tem visto isso? Como é que tem sido essa conscientização, esse amadurecimento, esse conhecimento maior por parte do idoso em relação aos seus direitos? A gente percebe que alguns idosos que procuram a delegacia, eles têm sim bem conhecimento dos seus direitos, talvez não de modo específico, direcionado no estatuto, mas eles sabem que aquilo é um desrespeito. Então eles têm a consciência da essência, da violação. Então eles procuram. A maioria não, infelizmente, até por uma questão ainda de a gente estar trabalhando isso. Outras foram até uma impossibilidade física mesmo, de acompanhar. Então a gente tem que esclarecer, tem que debater, tem que procurar. quanto mais é esmiuçar esse assunto. Um dado para o conhecimento é o próprio estatuto do idoso. Como as pessoas podem ter acesso a esse estatuto? É fácil em qualquer banca? Como é que as pessoas devem agir para procurar? Porque também esse é um modo de ter conhecimento, de saber aquilo que acontece, que não acontece, aquilo que pode, aquilo que não pode. É verdade. Eu, quando fui lotada na delegacia especializada de atendimento ao idoso, eu logo tratei de comprar os meus livrinhos. Então eu sempre coloco em cima da minha mesa quando eu estou fazendo o atendimento. E quando ele chega, ele diz, mas quando foi o que a senhora comprou, aí eu já oriento. Uma livraria pode estar sendo comprada. Você pode baixar através da internet a lei 10.741 de 2003, que é o estatuto do idoso. Quem tem internet em casa pode baixar nos sites de busca. Pode procurar assistência social, a Secretaria de Assistência Social do Estado, para ver se existe algum manual disponível. Aqui são duas cores diferentes, mas é o mesmo estatuto. É o mesmo estatuto, só que de formas, falada de forma diferente, vamos dizer assim, trabalhada de forma diferente. Um comentado, o outro de modo mais seco, como a gente fala em linguagem jurídica. Direito do idoso, previdência, saúde, alimentos, imposto de renda, eleitoral, trânsito. É interessante porque mastiga bem para a pessoa. Isso, ele traz não só a parte policial, os crimes específicos, mas ele faz uma abrangência geral desses direitos. ele vem falando, ele faz uma correlação com as outras leis. É bem interessante. Como as autoridades têm trabalhado em relação à conscientização e também à atuação do direito do idoso? Na sua opinião, existe uma conscientização por parte das autoridades municipais, estaduais, federais, para se trabalhar e para reverter um quadro que ainda é grave, porque se acontece em poucos meses, existe quanto, por exemplo, quantas denúncias já chegaram nesses meses da delegacia do idoso? Pois é, eu posso falar por esse tempo que eu estou na delegacia do idoso e eu percebo que as autoridades, sim, elas estão empenhadas nesse papel de combate à violência toda e qualquer de respeito da pessoa idosa. Agora, como eu lhe falei, é um processo que a gente precisa cada vez mais ressaltar, porque ainda é carecedor de ações, de políticas. O que é que precisaria ser feito? Na sua opinião, quais deveriam ser as prioridades desses órgãos governamentais de todos os níveis para atuar o estatuto do idoso, para atuar a defesa do idoso? São ressaltadas políticas públicas voltadas para esses direitos, para garantir, já vem acontecendo, na verdade. Mas você pode ampliar, trabalhar nesse sentido, porque a população está envelhecendo, você vê o grande, até um tempo atrás era um número, hoje você já tem outro número mais expressivo. Então, é perceber que essa demanda está aumentando, é perceber que está havendo necessidade de aumentar o atendimento. Por exemplo, a equipe já deve comportar mais um delegado, mais um escrivão, pelo número de casos que a gente tem recebido. Então, é nesse sentido que eu acho que pode melhorar e eu acredito que vai, com certeza. E a delegacia do idoso tem aqui no Estado do Pará, mas também ela está espalhada em todo o Brasil e existe essa exigência de se trabalhar com esse público específico para poder acompanhar de uma forma mais efetiva. Sim, essa é uma realidade que se discute nacionalmente. Nos vários estados da federação, você vê delegacias especializadas, umas trabalhando diretamente com esses órgãos de assistência social, trabalhando com psicólogos, com médicos, psiquiatras. Então, a gente precisa melhorar essa rede porque muitas das vezes aquele idoso que chega também ele está doente. Então, como é que a gente vai resolver isso? Nós precisamos aumentar, por exemplo, a questão dos abrigos. Às vezes, a gente precisa encaminhar um idoso que está em uma situação de risco, situação vulnerável e talvez até temporariamente ele precise estar albergado até que aquela família se reajuste. Então, a gente precisa aumentar essa rede. Eu queria voltar justamente a esse tema que você falou agora sobre a família, porque me parece que o número maior de ocorrências que acontecem é justamente denúncias familiares de pessoas ligadas à família que... O que é que tem sido feito para se trabalhar essa mudança de mentalidade? O que é que precisa ser feito ainda em relação a essas denúncias que chegam, a essas situações familiares um pouco graves um pouco de denúncia ou mesmo pessoas que são completamente vulneráveis, independentes, alguns idosos que ficam dependentes das outras pessoas da própria família. Como é que tem sido trabalhado esse elemento para mudar essa situação? Pois é, a nível de delegacia especializada, a gente sempre procura estar aliando esse trabalho policial com esse trabalho de orientação na parte social. agora é claro que a gente sempre procura informar também os nossos dirigentes para que seja repassado também ao poder público o quanto isso vem ocorrendo e da necessidade de incluir a família através de políticas públicas, como eu falei, através de campanhas de esclarecimento, é um exemplo, trabalhar com a família, palestras, em escolas, de repente até trabalhar com as crianças para que elas já venham desde cedo com essa mentalidade de respeitar o idoso, de compreender, de saber ouvir, acho que seria mais ou menos por aí. Porque essa situação da família é justamente que precisa ser trabalhada, essa variedade, quer dizer, é um ambiente propício para se trabalhar para que exista essa harmonia familiar, para que exista, porque já que o número de denúncias muitas vezes acontece ligado à família, então é uma prioridade que precisa ser trabalhada. Sim, a família é tudo, a gente tem que trabalhar, até porque o idoso ele tem direito ao lazer, por exemplo, então ele não tem que ser excluído porque ele é idoso, pelo contrário, ele pode ser incluído nesses programas familiares, um almoço com a família, um passeio no parque, tomar um sorvete, isso daí é perfeitamente possível, desde que obviamente ele queira, ele se sinta disposto, também tem que ser respeitado a condição dele. Existem denúncias, delegada, por exemplo, recorrentes, por exemplo, as mesmas pessoas que procuraram ou a mesma pessoa que fez a denúncia aconteceu, vocês acompanharam e depois voltou alguns meses depois acontecer a mesma coisa, como é tratado em casos como esse? Com certeza isso acontece, até porque isso tudo é um processo, isso não vai acontecer do dia para a noite, o importante é que nós estejamos a cada violação um procedimento, até para que o Poder Judiciário, que é nosso parceiro, verifique essa situação e já passe a aplicar uma pena, uma penalidade mais rigorosa de repente, até com pena de prisão se for o caso, mas para a gente configurar bem essa realidade. Como eu disse, é um processo, a família precisa perceber isso, precisa mudar, precisa ter outras formas de alternativa, de conduta com essa pessoa idosa, então é um processo e isso acontece de repetir sim essa violação. felizmente. Acontece muito. E quando acontece da segunda, terceira, a punição tem sido mais rígida, tem sido mais justamente para não acontecer uma terceira, uma quarta vez. É, isso fica mais a critério do Judiciário, do Poder Judiciário, que vai avaliar essa questão, podendo decretar prisão de repente preventiva, desse cidadão, está desviolando concomitante, insistentemente essas regras. Então, isso realmente cabe à polícia apurar, cabe à polícia proceder, cabe à polícia encaminhar para os órgãos competentes. Certo. Por isso que tem que ter uma polícia preparada para poder resolver situações como essa. Agora, denúncias que acontecem muitas vezes, que a gente vê com o idoso, que nós falávamos um pouquinho, mas de maneira muito rápida, a questão dos coletivos, que acontece com muita situação, ou a questão de filas de banco, que acontece com muita situação, ou diz respeito de alguma forma em relação a ele. Chega a esse tipo de denúncia também. Que tipo de ação concreta acontece com denúncias desse tipo? Sim. Ou planos de saúde, que a gente vê muito, a questão, por causa de mais de 60 anos, existe várias... No caso dos meios de transporte, como você falou, a gente elabora o procedimento policial, que é o TCO, como eu já falei, encaminha-se para a justiça, informa-se ao Ministério Público, o Ministério Público... Isso é uma ação concreta, já aconteceu. O Ministério Público chamou as empresas, foi feito um termo de ajuste de conduta, onde eles se comprometeram a melhorar esse atendimento, porque também é um serviço público, meio de transporte é uma concessão, serviço público. Certo. Então, precisa ser melhorado, e o Ministério Público está fiscalizando. Isso foi uma ação concreta, já aconteceu. Então, as pessoas podem denunciar, quer dizer, vendo que existem ações concretas, mudança de comportamento, podem continuar denunciando, porque tem um resultado positivo. Nesses casos, é importante, por exemplo, o idoso, quando ele vai denunciar esse tipo de situação, a gente sempre orienta a anotar a placa do veículo, daquele coletivo, anotar o código, porque por mais que ele não saiba o nome daquele cobrador, eles têm uma escala de serviço. Então, a gente oficia as empresas, o dirigente vai ter que informar quem estava naquele dia, naquele horário, dirigindo aquele veículo. e a gente, então, consegue identificar aquela pessoa. É o ideal. A linha de ônibus, quer dizer, o mais elementos. Quanto mais elementos você tiver, melhor, mais resultado para essa punição, obviamente. É uma denúncia que deve acontecer com muita frequência, porque a gente conversando com as pessoas nas ruas, muitas vezes vem esse problema de dizer que o ônibus não para, dizer que não tem facilidade, ou então que o motorista arranca de uma forma agressiva, não deixa nem a pessoa de idade se sentar ou se locomover. Isso. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Acontece. Eu acho até que já teve bem pior. Acho que já deu até uma melhorada com essa ação efetiva, como eu comentei. As empresas já deram uma melhorada, mas acho que ainda precisa melhorar mais ainda, como você falou, porque às vezes as denúncias elas não chegam. As pessoas reclamam, mas elas talvez não tenham chegado na delegacia. Então, é importante sempre estar denunciando. Certo. Como a sociedade como um todo, cada cidadão, porque isso é uma questão de cidadania, uma questão de comportamento, de mudança de mentalidade, de respeito humano, quer dizer, tem vários elementos que é importante que cada cidadão, cada pessoa e a sociedade como um todo participe, atue de uma forma a mudar, a mudar esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. Como a sociedade pode interferir mais, pode trabalhar mais numa situação como essa, do direito do idoso? Eu vejo que tentando compreender, eu acho que se interessando em aprender, buscando ajuda quando necessário. Eu só não estou sabendo lidar com meu tio, com a minha mãe, com o meu pai. Buscar orientação. Tem vários órgãos que trabalham nesse sentido, de esclarecimento, como eu falei, a Abraz é um desses órgãos. Eu sinto sempre a Abraz porque nosso parceirão, nossa parceira, está sempre esclarecendo, mas existem outros órgãos com certeza nesse sentido. Buscar informação. Eu acho que o primeiro passo é você não querer errar, é você querer acertar. Buscar informação. Respeitar, ter muito amor, paciência, trabalhar a questão religiosa, porque eu acho que isso é muito importante, você ter essa base espiritual, porque quando você tem Jesus no coração, você tem Deus no coração, você consegue buscar a força para ter o respeito. Fazer o outro que gostaria de ser feito. Aquela paciência, porque um dia você vai chegar lá, então é para a gente ir pensando. É importante trabalhar, ajudar. A senhora gostaria de frisar mais algum aspecto importante dentro desse, nós falamos de uma série de elementos dentro desse direito do idoso. Algum aspecto que gostaria de frisar, de a VNDCA, porque nós estamos chegando ao final do programa, talvez algum aspecto seja interessante frisar, colocar em evidência sobre esse tema. O aspecto que eu gosto de ressaltar é sempre a questão da denúncia mesmo, não tenha medo, procure a gente, nem que seja para esclarecimento, orientação, se não for o caso da delegacia, a gente precisa desmistificar também, ah, porque eu nunca estive numa delegacia, você não vai na delegacia só como denunciado, você pode ir com uma testemunha, você pode ir com uma pessoa que está buscando um auxílio, com uma referência, uma ajuda, então procure, acho que esse é um ponto principal. Outro ponto é dizer que futuramente eu tenho fé que nós vamos estar nessa diretoria, que tem uma abrangência melhor nesse grupo, nesse atendimento a grupos vulneráveis, então, eu acho que a tendência é melhorar o nosso serviço, hoje eu ainda me sinto talvez impotente diante das grandes demandas que existem, grandes denúncias, mas eu sempre tento frisar que eu estou dando o meu melhor, que eu estou dando, fazendo o que me, assim, vamos relembrar um pouquinho no final os telefones que as pessoas podem ligar, porque a questão da denúncia é importante, porque pode procurar a delegacia do idoso por telefone ou pelo e-mail ou procurar o endereço mesmo aqui em Belém, diga, o telefone, qual é o telefone o telefone é bem fácil, né, 3222-7564, né, o nosso telefone lá da especializada, você tem o disque denúncia, 181, você pode fazer essas denúncias, pode procurar a gente lá na Travessa Abertando Rocha, 417, né, entre Padre Otico e São Pedro, que é no prédio da DIOI, onde funciona. E o e-mail qual é aquele? O e-mail é DI, de Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso, di, arroba, policiacivil.pa.gov.br, Doutora Soranda Nascimento, muito obrigado pelos esclarecimentos, tenho certeza que o nosso telespectador gostou, é importante porque se viu como reflexão também do papel, a conscientização que cada cidadão tem em frente a reverter um quadro de denúncias, de quadro de violência contra o idoso. Mais uma vez, e sucesso nesse trabalho aí, né, nós é que agradecemos a oportunidade. Que ele seja uma oportunidade de mudar essa situação e esse quadro. Muito grato, nós é que agradecemos essa oportunidade. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.